olá meu aluno minha aluna eu sou o professor gustavo viegas e nesta aula nós veremos regra do produto em 1684 leibniz publicou este artigo e é bem aqui que aparece essa regra pela primeira vez ele escreveu assim ó d x v e ele colocava essa barra em cima a e que o isso aqui é de e qualis igual em latim x d v mais v d x escrevendo com a nossa notação moderna o que ele quis dizer é o seguinte tem duas funções a f e ag eu quero a derivada desse produto é assim deriva a primeira conserva a segunda mais conserva a primeira deriva a segunda deriva conserva mais conserva e deriva isso é a regra do produto vou fazer um exemplo aqui tem esta função f tem esta função g regra do produto e deriva a segunda deriva a segunda deriva a segunda deriva fazendo essas contas a derivada de 2 x ao cubo 6 x ao quadrado a derivada desse 3 sozinho é 0 nem vou escrever repete o 4 x mais x ao quadrado repete o 2 x ao cubo mais 3 a derivada de 4 x é 4 a de x ao quadrado é 2 x e isso é a resposta ainda dá para continuar dá para distribuir tudo isso daqui e passar limpo mas eu me dou por satisfeito nesse ponto aqui em que eu apliquei a regra para este exercício daria para fazer de outro jeito aqui no início eu poderia ter distribuído e feito a derivada da maneira usual mas eu não quis fazer assim para mostrar a regra do produto que será necessária em outras situações quando f e g não forem tão simples quanto essas que eu coloquei uma observação importante aqui eu tenho um produto eu posso entender que esse 3 é uma função f e esse resto aqui é a g e eu posso derivar isso usando a regra do produto mas não vale a pena nesta situação em que eu tenho um número vezes uma função basta lembrar que para derivar isso a constante fica parada e eu apenas derivo a função então a derivada aqui é assim ó esse 3 é uma constante multiplicando deixa parado só deriva o x elevado à quarta que dá 4 x ao cubo mais a derivada desse 2 x é 2 e isso aí é que é a resposta dá para multiplicar aqui se quiser ó 12 x ao cubo mais 6 este exercício é assim tem a função f e tem a função g a função h é a f vezes a g eu quero saber quanto que vale a derivada da função h em 3 o 3 o 3 está aqui o 3 está aqui aqui é o 3 3 e aqui é o 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 é isso aí bom a função h é a f vezes a g vou derivar a regra do produto derivar a regra do produto deriva conserva mais conserva e deriva bom eu quero essa derivada no 3 bom eu quero essa derivada no 3 então aqui vai ficar a derivada da f em 3 vezes a g de 3 mais a f de 3 vezes a derivada da g de 3 mais a f de 3 vezes a derivada da g de 3 derivada da f em 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 3 aqui está o ponto no qual o x vale 3 eu traço uma reta tangente a curva naquele ponto que por coincidência dá bem em cima dessa reta aqui então a derivada da f em 3 é o coeficiente angular da reta que passa por aqui e esse coeficiente angular é o seguinte é esse tamanho de y por esse tamanho de x 1 2 3 4 aqui tem 4 e aqui tem 2 o coeficiente angular e o coeficiente angular ali é 4 sobre 2 que é 2 é isso quanto que vale a derivada da função f em x igual a 3 bom o g de 3 é mais fácil o g de 3 é isso aqui o 3 foi elevado no 1 g de 3 é esse valor 1 aqui mais f de 3 mais f de 3 o 3 foi elevado no 3 a f de 3 é esse 3 aqui derivada da função g em 3 aqui está o ponto no qual x é 3 eu traço a reta tangente que por coincidência deu bem em cima do gráfico da função então agora eu faço assim ó eu fecho esse triângulo aqui e o coeficiente angular vou fazer de outra cor aqui vai ser esse delta y por esse delta x e aqui eu desci 1 2 3 então o delta y pelo delta x dá delta y é menos 3 porque eu desci 3 e o delta x é 1 2 3 3 menos 1 então pra cá menos 1 isso aqui é uma reta de coeficiente angular menos 1 e isso aqui é uma reta de coeficiente angular 2 com isso eu tenho 2 menos 3 menos 1 a derivada da função h dada por esse produto em x igual a 3 é menos 1 espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí até pra cá um no 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 Obrigado.